Estamos iniciando mais um programa Panorama Regional, sempre com entrevistados importantes aqui da Baixada Santista, trazendo dicas e informações úteis às pessoas. Hoje a gente está trazendo o Relações Públicas de Formação e também Profissional na área de Comunicação, especialmente na área de Produção Digital e Redes Sociais, principalmente, e o presidente do PSL aqui de Santos, o Partido Social Liberal, Vitor Panchorra, que é também um dos responsáveis pela página Sobreviver em Santos, uma das páginas mais clicadas e mais conhecidas de muita gente que circula nas redes sociais, especialmente no Facebook. Vitor, seja bem-vindo também, muito obrigado pela sua presença. Para começar, como surgiu o Sobreviver em Santos? A Sobreviver em Santos veio de um trabalho já de 2010, um trabalho político, ideológico, não para ganhar dinheiro, a gente nunca ganhou nada com a página. Eu fui um dos fundadores e eu que fazia as matérias da página Viver em Santos, não era Sobreviver ainda, era Viver em Santos, que hoje é uma página de 400 mil seguidores. E nesse meio tempo as pessoas que trabalhavam comigo, elas resolveram se separar de mim, acabaram me retirando da página e eu resolvi montar a página Sobreviver em Santos, que é uma página política e a gente começou, tem a mesma função da Viver em Santos no começo, a mesma função, a gente fazia denúncias, mostrava o que acontecia na cidade e como eu saí dessa página, montei outra, eu continuei com a mesma linha de pensamento, mas com outros colaboradores. Então a página começou numa questão política, ideológica, onde a gente via as coisas erradas, eu via as coisas erradas, eu falei, por que não usar a internet, já que eu trabalho com isso há muitos anos, trabalho com vídeo, trabalho com produção, então eu uni as duas coisas, eu uni a potencialidade da internet, aqui em Santos fui um dos precursores a fazer esse tipo de coisa, na internet, né? E, enfim, eu achei que poderia unir as duas coisas e hoje a página se tornou uma grande página aí política para ajudar a população a denunciar as coisas que elas acham erradas. Exatamente, essa é uma das páginas colaborativas, né? Que muita gente, não sei, a quantidade de pessoas que mandam diariamente informações para vocês. Nós temos 30 mil seguidores, né? São pessoas que clicaram no curtir da página, mas as pessoas, mas o nosso alcance é muito maior, é extremamente maior, porque só a curtida não quer dizer que outras pessoas não vejam, né? Então, assim, tem vídeos nossos lá que tem 100 mil visualizações, então, assim, porque os amigos dos amigos, então não quer dizer que a pessoa só que clica lá no curtir, é que está acompanhando a página. Tem muito mais gente, muito mais abrangência e a gente tem orgulho das pessoas colaborarem tanto com a gente, até porque 50% das denúncias vêm das pessoas, vêm de funcionários públicos, não só das nossas investigações, que a gente faz bastante também. Isso é importante também, Vitor, no tocante, por exemplo, que aí há uma discussão muito grande hoje nas redes sociais, especialmente, o que é a verdade, o que até é um termo novo, a pós-verdade, que na realidade é a mentira travestida de verdade, que infelizmente as pessoas acabam compartilhando, disseminando e há uma confusão, né? Você, profissional de comunicação, você sabe exatamente desse impacto, né? O que é verdade, como selecionar aquilo que é verdade, do que efetivamente, do que é meramente um boato. Porque vocês acabam, de certa forma, pautando, muitas vezes, a própria imprensa tradicional. Não é isso que acontece? É, assim, o grande problema da internet é a busca da fonte, é uma investigação de quem consome aquela informação. Esse é o principal problema. Porque a internet é muito dinâmica. Ninguém tem paciência de ver um vídeo longo. E o vídeo longo, geralmente, é que contém as informações corretas, né? Porque é necessário que você fale de fontes, mostre documentos. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar com vídeos na internet politicamente justamente porque lá eu poderia expor muita coisa. Lá eu poderia mostrar documentos, deixar um vídeo perpetuado com a verdade. Mas, infelizmente, por conta das pessoas terem esse dinamismo e quererem ver vídeos rápidos, os vídeos rápidos mentirosos ganham mais credibilidade, porque é mais fácil para a pessoa ver. Quando a pessoa ver um vídeo lá de 6, 7 minutos que eu coloco mostrando documentos, ela já nem vê. Há uma queda significativa. Então, eu tenho que me virar para fazer vídeos rápidos, dinâmicos, em curto espaço de tempo. 2 minutos, 1 minuto e meio, que é o grande problema de você falar a verdade. A mentira é propagada rapidamente. Então, assim, o que eu mais vejo na internet são vídeos totalmente falsos. Tem pessoas que têm, assim, desculpa o termo, mas a cara de pau de colocar uma coisa ali absurdamente mentirosa. Mas aquilo se torna a verdade de uma tal forma, porque o primeiro que compartilha, talvez a pessoa que compartilhou, essa pessoa confia nessa, mas não sabe que a primeira não foi buscada. A origem da fonte, exatamente. Então, um confia no outro e vai compartilhando. Então, aquilo vira uma bola de neve gigantesca. Então, no primeiro momento onde eu comecei esse trabalho e via a internet, os vídeos de internet como uma coisa maravilhosa e queria ajudar a população, hoje ela se transformou numa arma do mal. E, assim, nós que trabalhamos com vídeo, eu trabalho com áudio, foto e vídeo já há muitos anos, quase 20 anos, eu sei o que pode ser feito, eu sei que a edição, uma edição bem feita, eu posso transmitir a mentira tranquilamente, eu posso mascarar a verdade, eu posso omitir muitas coisas e deixar você ligado ali por muito tempo. Então, assim, eu peço para as pessoas até que assistem, que veem muitos vídeos na internet, que procurem a fonte e não tenham essa, entre aspas, preguiça de ver uns vídeos mais longos, porque os fatos devem ser colocados ali para você pensar, né? Porque, às vezes, nem todo vídeo fala de verdade mentira. É uma opinião que você vai omitir sobre certo assunto. Mas, com relação à edição de vídeos de mentira, hoje a maior dificuldade que a gente tem é lutar contra isso. Exatamente. E você tocou, justamente, hoje, os meios políticos, especialmente os candidatos, e você tem uma experiência também nesse sentido, né? Estão usando, até porque a perspectiva é que cada vez mais as pessoas só assistam vídeo. A tendência é cada vez mais, nas redes sociais, principalmente, as pessoas só assistirem vídeo. Hoje, como é que é? Existe muita manipulação mesmo, especialmente dos políticos, assim? Enfim, como é que funciona isso? Especialmente para o internauta, que, às vezes, ele não tem nem ideia, né? Que aparece um produto bonitinho lá e, na hora H, o conteúdo está totalmente falsificado, né? É que nem o uísque falsificado. Eu posso dar o exemplo da minha própria vivência nisso, né? Porque a página Sobreviver em Santos, a página Sobreviver em Santos, tá? Não é Viver em Santos, é Sobreviver em Santos. Ela é uma página que sempre lutou justamente para mostrar a verdade. Então, você vai ver, por exemplo, no campo dos vereadores de Santos. Aí você vai ver que muitos vereadores agora estão fazendo vídeos. Agora virou febre isso. Todo vereador faz vídeo agora. Só que nós temos problemas lá na página pautada, problemas gravíssimos. Tem vídeo meu sendo expulso de dentro do Hospital dos Estivadores, pelos guardas, né? Que eu filmei que o Hospital dos Estivadores, na sua inauguração, simplesmente não tinha nada dentro. Nenhum equipamento, como até hoje está, né? Faltando muita coisa. Funciona uma pequena parte só. Enfim, eu mostrei esse vídeo. Aí os vereadores lançam 20 vídeos. A prefeitura lança 20 vídeos de outros assuntos. Para chamar a atenção da população. Só que eles têm a máquina na mão. Eles podem investir dinheiro no Facebook. Porque no Facebook você pode fazer anúncio patrocinado. Então eles têm um alcance muito maior que o meu, que não tem anúncio patrocinado. E eles mascaram essa verdade. Então, por exemplo, eu falo de um problema aqui. Em vez deles falarem desse problema, eles falam de uma outra coisa. Um probleminha menor. Para parecer que eles também estão denunciando. Mas denunciando é uma coisinha muito superficial, né? A coisa importante mesmo. Então, assim, os políticos hoje realmente entenderam como utilizar isso. Eu não estou falando de todos, né? Eu não posso generalizar. Que seria também uma injustiça da minha parte, né? Eu não sou o único honesto do mundo. Mas as pessoas que têm isso para o mal. Ou querem ajudar de uma certa forma a administração. A mascarar os problemas graves da cidade. Eles entenderam como usar. E eles estão fazendo bem feito. E isso é uma preocupação que eu tenho. Porque o que eu mais queria hoje é que as pessoas tivessem paciência. Fossem mais coerentes na hora de ver um vídeo. E antes, principalmente, de compartilhar, verificar se esse vídeo realmente tem documento, tem prova. E se um vereador lança um vídeo dizendo que está denunciando algo, ele denunciou no vídeo. E fez o que depois? Ele jogou no Ministério Público? Ele colocou algum processo na administração? Ele fez alguma coisa? Esse é o diferencial do trabalho que eu faço desde 2010. Porque eu não fiquei só no âmbito dos vídeos e falando o que está acontecendo. Eu e o meu amigo Leonardo, que é o meu braço direito já de muito tempo. É um cara que eu devo muito agradecimento a ele. O Leonardo é o principal administrador da página. Sou eu e ele. Nós começamos a montar processos jurídicos para colocar as nossas denúncias no Ministério Público. Então nós temos lá quase 10 processos no Ministério Público para que abram investigações em tudo documentado. Então nós saímos do âmbito. Hoje, por exemplo, você vê os vereadores denunciando alguma coisa, mas você vai na Câmara e vê que eles não colocaram nada no Ministério Público. Não fizeram uma denúncia formal. O papel de cidadão mesmo. O papel de cidadão, vocês como cidadão. Nós fizemos o quê? Nós saímos do âmbito só da denúncia do vídeo, porque a gente sabe que só isso não funciona. A gente alerta a população, mas depois a gente vai provocar os poderes judiciários. Porque senão uma coisa tem que estar ligada à outra. Então não adianta você que vê um vereador denunciando alguma coisa, não adianta só o vereador fazer o vídeo para ganhar voto e já preparar uma reeleição, se ele não colocou aquele fato denunciado para ser julgado na Câmara e posteriormente levado ao Ministério Público. Então você pode ver que na nossa Câmara dos Vereadores hoje, isso é um fato, eu não estou aqui inventando nada, isso é um fato, é só você ir lá e ver. Eles não têm nenhum processo contra o prefeito das coisas que eles mesmos denunciam. O que é a grande contradição e a manipulação. A manipulação é o quê? A pessoa vê o vereador, nossa, esse vereador está trabalhando, ele denunciou. Mas não fez nada depois disso. Então, obviamente que o vídeo é manipulado. Ele pode não ser manipulado ali, mas na esfera... A continuidade da reclamação. Na esfera do que o vereador deve fazer, está nulo. É nulo, é um vídeo nulo. E o que a gente deixou de fazer é isso. A gente faz a denúncia e já entra com uma pauta no Ministério Público, ou onde quer que seja, para que o nosso trabalho... Como é que funciona? Por exemplo, o cidadão, ele pega uma imagem, ele fotografa e manda para vocês. Aí vocês vão apurar, vocês, como você falou, é um grupo bem chuto, você e o Leonardo. Isso, e tem algumas outras pessoas que não são diretamente... Exatamente, mas enfim, tem o trabalho da filtragem, efetivamente, para verificar se aquilo ali é procedente, não é procedente. Existe também uma pressão, porque às vezes você quer publicar e o internauto às vezes não imagina, porque você tem que checar as informações para efetivamente... Primeiro, é um risco, você pode estar colocando uma imagem ou o nome de alguém, uma coisa muito delicada. Então, você tem que apurar isso daí. Como é que funciona isso daí? Voltando, quantas pessoas, em média, mandam para vocês? Quanto tempo vocês demoram entre uma queixa, que pode ser sobre qualquer assunto, até a apuração, até ser publicada? Eu te agradeço muito pela pergunta. Primeiro, porque eu vou poder agora até esclarecer para alguns seguidores que ficam bravos com a gente, porque às vezes a gente não dá conta. São duas pessoas lá, basicamente, fazendo a apuração de todas as denúncias que chegam. E chegam centenas. Não só de Santos. A página, apesar de ser... Agora aumentou, de outras cidades. Mas só de Santos já eram centenas. Nós temos centenas de vídeos. Mas assim, é muito difícil para a gente, por conta dos processos. Então, por exemplo, chegam... Tem pessoas lá que falam assim, Vitor, está acontecendo isso aqui. Olha, caiu o teto da escola aqui. E ninguém faz nada. E tem comida estragada na escola. Não sei o que. São centenas. Só que a gente não pode simplesmente pegar isso e tomar como verdade. Então, nós temos o cuidado. Eu tenho esse cuidado desde 2010, sempre que eu fiz isso na minha vida inteira, de checar. Só que, gente, nós não vivemos da página. Nós não ganhamos um centavo para fazer isso. Quando eu pego uma denúncia e tenho que ir até o local verificar, eu levo os meus equipamentos de vídeo, que eu uso para trabalhar no meu dia a dia, que eu estou arriscando o pão da minha casa. Estou arriscando o dinheiro que eu preciso. Estou arriscando o equipamento que eu preciso para viver. Eu pego o meu veículo, a minha gasolina, do meu bolso. Então, quer dizer... E às vezes você está trabalhando profissionalmente. Exatamente. Então, às vezes não dá tempo. Eu tenho que pegar, por exemplo, um flagra. Olha, está acontecendo isso aqui agora. Só que eu estou em um outro trabalho. Às vezes em outra cidade. Então, eu não consigo. Então, ao mesmo tempo que eu peço desculpas para quem eu não consegui atender, porque isso me deixa muito emocionado até pelas pessoas darem essa credibilidade para mim. Eu acho maravilhoso isso. Eu peço desculpas e, ao mesmo tempo, eu peço compreensão. Porque nós não temos uma estrutura. Nós não temos a máquina pública para poder atender toda essa demanda. Não temos essa condição. E o que a gente começou a fazer agora, até com uma ajuda para a página, porque, assim, é difícil manter minha casa e manter os custos da página, porque a página é realmente para a gente fazer uma... A gente não gasta aí menos de R$150, R$200 para fazer uma matéria. Porque a gente tem que andar de carro. A gente, às vezes, não dá. Tem que pegar um táxi, porque a gente tem medo de ir em um lugar... Sim. ...que é pico dovo. Às vezes a gente tem que pagar alguém para ajudar na segurança, porque eu estou indo com os equipamentos e eu tenho medo de ser assaltado. Entendeu? Já passamos por várias coisas desse tipo. Então, assim, a gente tem que... Então, o que a gente faz? A gente, agora, está colocando anunciantes na página para ver se, pelo menos, a gente analisa o custo. Acho que nem chega a subsidiar, porque é muito custo. Eu nem vou falar para vocês das estratégias que o governo usa para barrar as nossas coisas. São muitas estratégias e uma delas são processos, processos, processos. Processos de coisas que a gente tem direito de fazer. Só que eles querem ver se a gente desiste na base do número de processos. Só que eu não posso deixar, se puder ir para o Ares, eu te agradeço muito, que é um agradecimento ao advogado Victor Nagib, que se prontificou a nos ajudar. É um anjo que caiu do céu. E, sem ele, provavelmente, a página não estaria mais no ar. Porque, assim, a primeira... Eu nunca tomei um processo na minha vida. A primeira vez que eu tomei um processo, ele foi o primeiro que se prontificou e falou... Ele é um advogado maravilhoso. Eu devo muito a ele. E ele nos ajudou e está me defendendo em alguns processos absurdos, né? Principalmente contra o ex-vice-prefeito, né? Que colocou um processo em mim de injúria, difamação, enfim. Mas a gente está passando por cima disso tudo para manter esse serviço que já virou um serviço, não mais meu, mas da sociedade. E, às vezes, as pessoas tentam tirar a credibilidade da página porque eu me candidatei. Eu me candidatei a cargo político, ser vereador. Só que, justamente, eu me candidatei por ser a vereador porque eu cansei de reclamar e eu acho que eu posso fazer melhor do que os que lá estão. Não foi por uma questão de querer e sim uma questão de necessidade. Porque, enquanto eu ficar só desse lado da câmera e não puder fazer algo lá dentro de verdade, o meu trabalho vai estar sempre incompleto. Então, com a minha experiência, tanto na minha formação quanto das coisas que eu estudo durante esses 10 anos na política, eu creio que eu possa ajudar muito a sociedade. E dentro do que você está falando, só para a gente finalizar, porque você sabe que a internet é muito mais você. Os vídeos não adiantam ter vídeos muito extensos. Isso tem que ser vídeos curtos aí. E é sempre importante esse trabalho também que as pessoas têm. Ou seja, tentar sempre uma sociedade mais justa e melhor e usar as redes sociais, a tecnologia, cada dia uma novidade para, efetivamente, uma sociedade melhor para todos. Essa é a função. Mas, para a gente finalizar, você é o presidente do PSL. Como é que está o PSL hoje aqui na cidade? E qual a perspectiva, especialmente, para o próximo ano? Como é que está a situação do partido? Eu só tenho a agradecer ao PSL, primeiro, por ter me aceito. Porque eu sou uma pessoa que já denunciei um partido que eu fazia parte. Eu denunciei para que o partido tomasse uma decisão de tirar as pessoas erradas dentro do partido. Quando, na realidade, eu que fui expulso por ter denunciado. Então, o PSL é um partido que não tem esse corporativismo. É um partido que tem tudo a ver com a minha ideologia. Eu sou um liberal. Então, é o partido social-liberal. E, antes que alguém pergunte social, nada tem a ver com socialismo. Social quer dizer a preocupação com os problemas sociais que nós temos. Mas nós somos liberais. Nós pensamos como uma economia mais aberta. Enfim, tudo que o liberalismo oferece. E aqui em Santos é um início. Eu tomei frente do partido o ano passado. E eles me deram liberdade. Eles me ajudam muito. Eles entendem o trabalho que eu faço. E eu só tenho a agradecê-los. E agora a gente está começando um trabalho aqui na Baixada, justamente para o PSL expandir, para as pessoas entenderem o que é o liberalismo. E, principalmente, sem a expressão correta, sem rabo preso com ninguém. Então, eu sinto muito orgulho de pertencer ao PSL. Espero que isso se perdure por bastante tempo. Ok, Vitor. A gente agradece. Vitor Panchorra é um dos responsáveis pela página Sobreviver em Santos. Tem mais de 30 mil internautas aí. Fora aqueles que não curtem a página diretamente, mas assistem aos vídeos, acompanham o que está acontecendo. E é sempre um espaço importante que as pessoas devem prestigiar especificamente. E, justamente, acompanhar, mas sempre lembrando que deve-se checar a informação. Não dá para a gente multiplicar aí essa... E existe até uma expressão, isso não acontece só aqui, não. Acontece no mundo todo, que a gente chama de pós-verdade. Que isso está ampliando, ou seja, as pessoas lançam mentiras e as mentiras se transformam em verdades, porque simplesmente não foram apuradas. O Donald Trump foi um grande exemplo lá nos Estados Unidos, quando ele lançou justamente aquela questão que o Papa estaria o apoiando. teve quase um milhão de compartilhamentos. Enfim, de certa forma, não se sabe, mas de certa forma ele acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos. É claro que lá é uma outra realidade. A gente agradece, Pancho, novamente sua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. E sucesso nessa sua iniciativa. E aqui a gente volta logo mais, em uma outra oportunidade, com mais um entrevistado, com sempre muita informação interessante, para você, nosso internauta, aqui no programa Panorama Regional. Tenham todos um ótimo dia. E aí 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 E aí